A minha primeira vez não teve nenhum glamour, nenhum charme. Eu gostaria muito que tivesse. Agora imagina só, eu tinha 11 para 12 anos. Essa precocidade pode ser discutível, mas aconteceu. E aconteceu com a babá da minha prima. Meu Deus, foi muito ruim. Eu também vou dizer uma coisa, eu não conheço quem tenha tido a sua primeira vez de forma auspiciosa, memorável. A minha foi simples, foi mal feito, até porque eu não sabia nada. E a babá da minha prima, que era eventualmente uma, para mim, uma beleza, também não tinha performance nenhuma. Em síntese, minha primeira vez, não vou dizer que foi lamentável, mas não teve absolutamente charme algum. Imagina só. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti